Olá, amigos investidores! Muito bom dia a todos! Hoje é sexta-feira, 18 de 6 de 2021. Já começa o dia dizendo que hoje tem vencimento de opções da B3, Quadruple Weaching nos Estados Unidos, que quer dizer o quê? Vencimentos de opções de índice, opções de futuro, opções de ações e também vencimento de índice. Ou seja, hoje está recheado de muita volatilidade, tá bom? Então, muita tensão no dia de hoje, tá? Hoje é também aquele day after no negócio da Eletrobras, né? Foi aprovado na MP no Senado, volta para a Câmara hoje, né? E está aberto aí caminho para privatização, né? Além disso, ontem tivemos recorde de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, mais de 2 milhões e 200 mil vacinas aplicadas. Isso é maravilhoso, pessoal, isso é maravilhoso, né? Então, vamos lá! Muito prazer para você que me conhece e para você que não me conhece. Meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico analista de investimentos. Para você que quer acompanhar meu trabalho mais de perto, é só ir lá no YouTube, no Alvo com Luciano Souza, ou lá no Telegram também, no Alvo Luciano, ou também no Instagram, no Alvo Luciano e assim por diante, tá bom? Bom, vamos lá então, pessoal. Nesse momento o S&P trabalha em queda de 0,63 e acelerando, tá? E acelerando nas últimas 3 horas. Na verdade, essa hora em específico ele caiu mais forte, tá? Essa hora atual ele caiu mais forte e começou a acelerar bem, né? E o ponto é o seguinte, se ele perder aqui a região dos 4.195, ele abre espaço para vir visitar a região dos 4.176, tá bom? A Nasdaq cai 0,44, o Dow Jones 0,72. O VIX, que nesse momento sobe gigantes 8.11,39%, pessoal. DXY cai 0,14, sobe 0,14 aliás. O petróleo tipo Brent cai 0,96 e o ouro, lembra que ontem eu falei no vídeo de fechamento, que o ponto a se recuperar seria nos 17.69, dito e feito, né? Ele está se recuperando até o presente momento. Claro que por enquanto mostra-se um repique, mas temos bastante chão ainda pelo dia, né? Europa trabalha majoritariamente em baixa, Xangai e Nikkei também em baixa e o Bitcoin também trabalha em baixa nesse momento em 1,10%. O dólar contra as moedas fortes, pessoal, trabalha em alta, exceto contra o Yen japonês. Destaque ali do dólar contra a coroa sueca e a libistelina, né? Em alta contra a coroa sueca de 0,55 e a libistelina de 0,36. E contra os emergentes, o dólar trabalha misto, tá? Sobe contra uns, cai contra outros. Destaque de alta ali para o dólar contra o peso mexicano, que nesse momento se valoriza 0,20. E destaque de queda do dólar contra a rúpia indiana, né? Que nesse momento cai 0,37, tá bom? O real ali está na estabilidade 0,05 de alta. Falando aí do fluxo agora, pessoal. Ontem, gringo vendeu o índice futuro, estão 41 mil contratos. Eles estão girando contratos já tem uns dias, tá? O institucional também girou o contrato, estão aí com 39 mil na ponta vendedora. Já no mercado do dólar, ontem, gringo vendeu mais forte o dólar futuro, hein? Estavam com ponta de 98 mil, vieram para 65, tá? E os institucionais que estavam vendidos em 220 mil, compraram e estão com 207 mil na ponta comprador. Já no juros, ontem, gringo vendeu mais um bocadinho de contratos aí. Estão com 3,565 milhões de contratos, ou seja, venderam aí um pouco mais de 130 mil contratos de juros. E no fluxo à vista, pessoal, ontem tivemos... Ontem não, no dia 16 tivemos a venda de 1,4 bi, 1 bilhão 409 milhões 548 mil reais por parte dos gringos. Eles estão com saldo acumulado no mês de 11 bi, 295 milhões, tá? Então, movimentação bem interessante aí no fluxo à vista. O nosso CDS sobe mais ainda, 164,1, lembra que eu venho falando há dias, né? Risco para cima, bolsa para baixo, né? Então, nossa mínima aí foi 159,2, nesse momento a gente está em 164,1. Isso é, sim, bastante relevante. E no calendário econômico tivemos aí a divulgação da decisão de juros no Japão, né? Se manteve ali em 0,2%. Tivemos as vendas do varejo anualizado ali da Grã-Bretanha também mensal. Vieram abaixo das expectativas, tá? Veio o IPP da Alemanha, que veio acima das expectativas. O que mais? Vamos ter daqui a pouquinho... Na verdade, hoje a agenda está bem fraca, né, pessoal? Muito, muito fraca mesmo. A gente só tem aí a divulgação da IGPM no Brasil, mas a agenda está bem fraca, tá? Hoje é um dia que eu pretendo não operar nada, né? Até porque à tarde eu tenho alguns compromissos, então não tenho por que me expor aí o mercado, tá bom? Pessoal, final do dia ou amanhã de manhã tem vídeo semanal. Vou fazer aquele vídeo especial demais para vocês, para a gente poder se preparar aí para a semana que vem, né? Depois do vencimento de opções, a expectativa é que venha muita coisa boa aí, muitas oportunidades. Para a nossa bolsa, tá bom? Um forte abraço a todos, desejo a vocês uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus, bons negócios aí e vamos que vamos, tá bom? Um forte abraço a todos, valeu!